Voltamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre instabilidade política, disputas institucionais, investigações envolvendo o presidente. Eu converso com a advogada Janaína Pascoal, deputada estadual pelo PSL. Deputada, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui com vocês. Bom, deputada, a gente tem visto grandes divergências no seu partido envolvendo a questão de fake news. É contra e a favor dentro do próprio PSL, que é um partido dividido, né? Uma parte deveria sair para o partido do presidente, não foi. Mas a gente tem vários envolvidos naqueles inquéritos do Supremo, outras investigações. Eu queria a sua avaliação sobre essa situação. Veja, eu acredito que ninguém seja favorável a notícias falsas, a agressividade, a ofensas. A preocupação que eu tenho externado desde o início é com qual será o conceito de fake news. O que a gente vai caracterizar como fake news? Quem vai ser a autoridade competente para dizer o que é e o que não é fake news? E qual o limite entre o ilícito e a liberdade de expressão? Então, eu, desde o princípio, tenho demonstrado e sigo com uma preocupação muito grande com essas investigações que tramitam no Supremo. Entendo que seria muito bom para a democracia que esses inquéritos fossem tornados públicos, pelo menos naquilo em que não é mais necessário para diligências futuras. Porque o sigilo numa investigação, ele é instrumental. Você mantém o sigilo para que seja possível fazer diligências. Na medida em que as diligências já foram feitas, seria conveniente tirar o sigilo desses inquéritos para que nós pudéssemos ver o que é que tem lá, até para entender se existe mesmo crime ou se nós estamos numa situação que pode, de alguma maneira, vitimar, atingir a liberdade de manifestação. Então, claro, o que é ameaça, aquelas frases que o ministro Alexandre transcreveu na sua decisão de falar em agredir filhos de ministros, até estupros de filhas de ministros, isso aí é crime, não se tem dúvida. Mas você tem que separar isso do total. Aquele ministro que foi ameaçado, que teve a família ameaçada, tem que representar e tem que um procedimento específico ser instaurado na esfera competente. Porque a maior parte daquelas pessoas não tem foro, não tem prerrogativa de foro. Então, assim, só do ponto de vista técnico, jurídico, eu tenho uma série de preocupações com aqueles inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. E um ponto que me intriga muito é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, que é um grande conhecedor do direito constitucional, professor no Lago São Francisco, ele, de certa forma, é vítima das ameaças, das agressões verbais, pelo menos. Como é que pode a vítima mandar prender o agressor? Então, assim, eu não vejo respaldo jurídico, nem na doutrina, nem na lei, nem na jurisprudência para isso, entendeu? Teria que ser um outro caminho para esse inquérito mesmo. Veja, ele tem todo o direito de tomar providências na condição de vítima, mas eu não consigo ver legitimidade para a vítima mandar prender seu agressor, entendeu? É porque aí tem uma questão de imparcialidade até, não é só ainda a realidade. É, porque assim, o emocional, todos nós somos seres humanos, né? É difícil você separar o emocional do profissional, por melhor que seja esse profissional. Agora, está trazendo a situação aqui para São Paulo, o presidente da Assembleia, Cauê Macris, já assinou o afastamento dos deputados, o Douglas Garcia e o Gil Diniz, das atividades relacionadas à sigla, que é o seu partido PSL, os dois foram suspensos pelo partido por causa das investigações do Supremo sobre o suposto envolvimento na disseminação de fake news, é exatamente isso. Então, é inquérito e tem outros inquéritos também, no caso do Douglas Garcia, tem um outro aqui em São Paulo especificamente. Como é que o senhor vê essa divisão do partido aqui em São Paulo também? Olha, depois que a gente entra na política, a gente vê que essa questão de partido, né, é bem mais fictícia do que o que a gente imagina. Eu nunca gostei de partido nenhum, né, sou uma defensora aguerrida das candidaturas avulsas, acho que ainda é tempo do ministro Barroso dar uma liminar para permitir as candidaturas avulsas já em 2020, mas a verdade é que nenhum partido é uníssono, sabe? É como assim as famílias, né, que a gente fala, não, porque é família, mas são tantas guerras internas. E a diferença do PSL é que ele mostra... Tudo isso que é um cara. Mostra com uma transparência assustadora, mas os outros também, sabe, tem guerras bem pesadas. Eu acho que o Gil e o Douglas já, desde um bom tempo, eles já se demonstraram, né, se apresentaram como... como o nome do partido do presidente, né, Arena? Aliança. Aliança. Como Aliança. Então, assim, a verdade é que eles já não estão mais no PSL há muito tempo. Mas fica complicado, porque a Aliança não vai ser formada há tempo, por exemplo, nessas eleições. Então pode ficar um bom tempo dividido sem que se consiga formar um outro partido, que eles continuem amarrados. Isso acontece no âmbito federal e também nos estados, né? É, talvez fosse mais correto expulsá-los de uma vez. Porque a suspensão não deixa de ser também um castigo, né? Porque eles perdem a condição para exercer o mandato. Se eles forem expulsos, eles podem procurar uma outra sigla. Então, assim, talvez fosse o ideal expulsá-los de vez. Porque aqueles não estão mais no PSL, eu acho que não tem mais dúvida disso, né? É, porque aqueles não podem sair, teriam de ser expulsos para ter esse recurso de ir para um outro partido. Agora, deputada, nós temos também investigações envolvendo o presidente Bolsonaro, não apenas essa questão das fake news. Tem a chapa e entra também um pouco da história de fake news, de rede social. Aí é no Tribunal Superior Eleitoral, pegando a chapa Bolsonaro-Morão. Nós temos as investigações envolvendo o filho dele. Como é que se chama essa situação do ponto de vista político e implicações até na própria presidência mesmo? Então, a questão do filho, né? Eu vejo que tem elementos para seguir com as investigações. Se vai condenar no final, na verdade não foi nem denunciado, mas se vai condenar, se vai punir, qual será a punição, é outra história. Mas não dá para discutir que há elementos, né? A materialidade, a autoria. Então, não tem como parar. Não vejo por onde parar. Claro que, como brasileira, eu me ressinto que o mesmo estímulo, né? A mesma intensidade da investigação que é feita com relação a ele, não seja utilizada para os demais deputados lá da lista do COAF. Mas ali não dá para discutir, tem elementos. No caso da chapa, eu não vejo elementos. Eu não vejo elementos porque, como agora eu também integro a CPI das fake news aqui na Assembleia, que hoje é o tema da moda, eu tenho feito, junto com a assessoria, um levantamento de casos em que se debateu esse tema, seja aqui na Justiça Eleitoral de São Paulo, seja no TSE. E o que nós percebemos é que é um tema que não vai para frente. Tem várias representações tocando nessa temática, todas são estancadas, não vão para frente. Só essa com relação ao presidente vai para frente. E eu não consigo ver que, no caso do presidente, haja algo além do que fizeram os outros partidos. Então, o problema é o seguinte, como o presidente é uma figura que, para os formadores de opinião, é indigesta, qualquer coisa que ele ou seus apoiadores digam ou defendam, tudo é visto como crime. E ele foi eleito. E aqueles outros, que são mais, vamos dizer, palatáveis, aí não. Aí é exercício da liberdade de manifestação, é o jogo político. Eu até tenho visto entrevistas antigas, por exemplo, da ex-candidata Marina Silva, onde ela diz textualmente, os pais do fake news são Dilma e o marqueteiro. Ela cita o nome que agora me fugiu aqui, que tem até um livro, falando como é que eles criaram aquela história do prato. E houve uma representação nesse sentido, foi arquivada. Então, eu, como alguém que estou pesquisando o tema, que vou ter que decidir sobre o tema, acho o seguinte, são pesos diferentes. Mas tem que ter uma legislação em relação a isso? Ah, não. Não, isso aí, não estou gostando desse movimento, amiga, não estou gostando. Sou vítima de fake news da esquerda, da direita, tem embates problemáticos lá, o pessoal até na porta vão para me pegar na assembleia. Mas eu prefiro correr os riscos dessa democracia, dessa liberdade, do que os riscos da censura. Quem é que vai definir o que é fake, o que é real? E aí pegaria a liberdade expressa mesmo. Eu prefiro não ter essa lei, não. Eu estou contra esses projetos aí. E o problema desses projetos é que eles foram apresentados por parlamentares acima de qualquer suspeita, né? São parlamentares aqueles que são, né, cute, entendeu? Então, fica difícil de você falar mal, sabe? Quem vai falar mal do Alessandro Vieira, entendeu? Um cara que eu apoiei para fazer a CPI lá, da Lava Toga. De repente, ele sai com esse projeto. Até a gente entra em conflito, né? Mas desculpa, senador, vou ter que brigar com ele. Agora a gente está no momento em inversão de uma série de coisas. Por exemplo, agora essa disputa entre PGR e Lava Jato. É uma coisa que a gente não imaginava um ano atrás, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Então, por exemplo, quando houve aquela campanha das 10 medidas, eu enfrentei alguma resistência porque algumas medidas eu apoiava, outras não. Tanto é que eu não assinei os tais abaixo-assinados. E as pessoas caíam matando. Ou você é a favor ou você é contra. Aquela coisa meio, né? Ou é PT ou é Bolsonaro, né? Essa coisa pobre que, infelizmente, tomou conta do Brasil. Então, eu não vejo o problema da nova equipe na PGR querer estabelecer uma outra forma de lidar. Então, assim, até aqui houve forças-tarefas, né? Em algumas regiões. Isso precisa ser para sempre? Não, o PGR é outro, a equipe é outra. Eles podem ter outra dinâmica. O que eu estranho um pouco é esse... Tem uma palavra que eu achei muito apropriada, que o Moro utilizou, o revisionismo. Entendeu? Então, assim, mudou a gestão? Gente, desculpa. Ai, nós amávamos como eles trabalhavam. Ok, mudou a gestão. Isso faz parte da alternância de poder. Eles querem trabalhar de outra forma. Daqui para frente. O que tem me intrigado um pouco é essa coisa, sabe? De rever. Por quê? Por quê? O que é que tem? Tem alguma coisa ilícita? Então, mostra o que é. Eu não gosto muito, sabe assim, dos mistérios. A pessoa pode querer rever coordenações, querer processos. É, porque senão a gente não vai ter mais segurança nenhuma. O país, em algum momento, tem que ter alguma segurança jurídica, sabe? Agora, daqui para frente, se ele quiser trabalhar de outra forma, se ele não quiser ter força-tarefa, se quiser fortalecer todos os procuradores individualmente nas suas... Ok, entendeu? No âmbito do direito penal, processual penal, há divergências, por exemplo, se deve haver ou não deve haver varas especializadas, daqui para frente, entendeu? Desculpa. Eu ouvi a advogada Janaína Pascoal, que é deputada estadual pelo PSL, e deputada, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite com vocês.